Há quatro anos o Jonathan decidiu deixar o lado de dentro do campo de futebol para atuar fora das quatro linhas. O ex-jogador hoje prepara atletas para que alcancem o máximo desempenho na hora da partida. E tudo começou com a ligação de um grande nome, Marcelo Moreno. A partir daí a carreira de preparador físico decolou. A gente tenta trabalhar no período de transição deles, que é o período de férias. Essa parte da prevenção de lesões, esse aumento da performance, que é importante. Obviamente a gente desenvolve um trabalho bem voltado para isso durante a temporada e no período de transição. Jonathan também treinou Paulo Miranda, Juan Jesus e Edilson. Experiências que trouxeram muito resultado e ainda mais vontade de evoluir. A gente monta o protocolo em cima da situação do atleta. Se ele está no clube, se ele está parado, enfim, se ele vem de lesão. Então depende muito do momento do atleta. Os treinos aliam força, técnica e muita intensidade. O preparo para cada atleta varia conforme a condição física que ele está. Como eu falei, se a gente pega ele de lesão, a gente tem um período maior para... Respeitando o momento da lesão dele. Se a gente pega um atleta que já está no clube, a gente consegue desenvolver muito mais rápido esse trabalho. E o atleta parado tem um período também que a gente precisa para preparar. Então depende da fase que o atleta está e essa avaliação é feita para justamente a gente poder atingir os ganhos. Hoje o preparador físico acompanha o Meia Peglon, do Internacional. O jogador de 20 anos estava em Portugal, emprestado para o Porto. Jonathan foi junto para garantir que o atleta não perdesse o pique. Justamente para não perder nada do que tu já tem, para não deixar recair de novo. Então é aquilo. Eu tive meus 10 dias de recesso, longe de futebol, longe de tudo. Depois já chamei ele. A gente trabalha faz quase um mês direto todos os dias para não perder nem nada. Tipo parte física, parte técnica e poder estar preparado o mais próximo possível. Agora é a hora da verdade. A gente vai descobrir se o Jonathan realmente tem tanto talento como preparador físico. Jonathan, digamos que eu, Mel, que nunca pisei em um campo, quero ser jogadora. O que fazer? Vamos lá então, né? Vou te desafiar a fazer um exercício aqui comigo para a gente descobrir o teu talento. Mas tem que lembrar, é muito importante que eu não estou com roupa adequada, então isso pode me prejudicar, tá? Tudo bem, tudo bem. Te dá esse desconto. Me dá esse desconto. Vamos lá. O que vai ser? Já estou vendo uns cones para tudo quanto é canto aqui. Vamos botar um conezinho aqui, um outro aqui e um outro aqui. O que você vai fazer? Você vai fazer um deslocamento lateral. Eu vou te passar a bola aqui e você vai chutar no gol. Fácil. Trabalho coordenativo. Tá. Deslocamento lateral. Vai receber a bola e vai chutar o gol. Certo? Certo. Então vamos embora. Assim? Isso. E? Olha aí. É muito talento. A gente tenta fazer esse complemento, né? Da parte de treinamento, o treinamento de força, né? A gente tenta, por exemplo, o atleta que está treinando no clube e está em férias, que entra em férias, a gente tenta fazer essa manutenção da força na musculação, né? No treinamento funcional também. E também a parte da bola, a gente tem que vir para o campo e não tem que ser feito. É muito importante para os jogadores que vêm de férias ou que estão o tempo parado trabalhar, né? Eu sou um cara que sempre trabalhei separado, então vindo de férias agora, né? O meu objetivo sempre foi continuar mantendo a parte física, a parte técnica, então o Jonathan está aqui para isso, trabalho com ele, além disso também sou um amigo pessoal dele, então fica muito melhor também de poder trabalhar assim. E a preparação é muito importante para a gente continuar nos objetivos e continuar bem. Obrigado.